Oi gente, tô aqui ó com Fernando Miguel. Fala Fernando Miguel. O que que nós estamos fazendo aqui hoje em Araguari? O Arthur? Você gostou aí do teto solar do carro? Meu Deus do céu, hein? Vou tentar abrir, tem que ligar o carro, né? Fernando Miguel já tá fazendo arte aqui, ó. Quase não anda de carro quando anda. Menino do céu, eu nunca vi, ó. Não, não mexa, não mexa, Fernando Miguel, que tu não sabe. Ó, não é. Aí, ó. Abriu, Fernando Miguel. Pronto, olha. Olha aí, Fernando. Vou lhe falar. Nossa Senhora. Nossa Senhora, Fernando. Oxi, o que é isso? Ó. Olha. E cadê sua mãe? Sua mãe, ela entrou dentro da escola e ficou. Oxi. Ó. Gente. Ô, Vando, Fernando Miguel falou que vai ficar a cabeça de fora. Mas que demora, que povo enrolado, ó. O que que tá acontecendo? Não, que povo demorado, senhor. O que aconteceu? É, ir lá explicando trem que a gente já sabe. Ó, mas pra quê? Ai, querendo que o Vitor arruma mais menino pra poder. Mais, ó. Agora eu tenho até obrigação de arrumar mais aluno pra escola. Que loucura. Oxi, então é graça, hein. É uma loucura. Meu Deus do céu. Fernando Miguel. É. Gostou, então, do teto solar? Não enfiar a cabeça aí, não, hein, homem. Tá dirigindo. Ô, chefe. Chega lá, o que que eu vou fazer, Fernando Miguel? Não, mas é claro, né, de lei, né, Fernando? Será que tem uma cervejinha geladinha lá? Fala, Tente. Bebe muitas. Muitas? Nossa senhora. Você tinha que ver. Se você conhecer um amigo meu, o nome dele é Crayson. Ele é lá de Brasília. Mas você pensa num cabra que bebe. Eita. Mais do que você? Mais do que eu. E bebe pra caramba, viu? É Crayson. Então eu acho que ele pensa que é água. É. Aí tem o cunhado dele, que é o Alisson. O Alisson, eu vou te falar, é da mais alta estipa do raciocínio da sociedade brasileira. Pensa num homem que tem dinheiro. Loucura. É a Alisson. O Alisson já tem um paladar mais aguçado. Ele gosta de vinho. Ah, tem uns vinhos lá na camineira gostoso. Pois é. Não, se Alisson for lá na... É gostoso mesmo. Na venda dos vinhos, eu acho que ele sai de lá e é arrastado. Vai beber vinho lá longe. E vai gostar. E pior que ele não manda nem uma garrafa pra gente. Só chama pra beber junto. Mas tá bom, né? Nossa, que pão bom. Já não pagando o vinho, tá bom demais. É, você fica bêbado junto com ele. É, fica bêbado com ele. E o último dia que eu e ele tomou um porre, meu pai do céu, ele e Cris teve que me arrastar lá pro quarto, lá, porque eu tava bêbado, trebado. Pois é. E foi lá na casa dele em Brasília, que eu fui no casamento da mãe dele. Lá do São Sebastião. Nossa senhora, pensa numa festa boa. Ô Alisson, se me chamar de novo, viu, pra uma festa aí, homem, me chama que eu vou. E talvez eu leve até Fernando Miguel.